Temos um quase perfeito alinhamento, não pode ser 100%, obviamente, com a Câmara e com o Senado. E juntos nós trabalhamos para o futuro do nosso país. Muitas coisas aprovamos, debatemos, poucas coisas divergimos, mas isso é natural e normal na política. Mas como um todo, o Brasil vai indo bem. Bem, imagine se nós não tivéssemos pandemia, como o Brasil estaria hoje muito, mas muito melhor do que aquele que recebemos no início de 2019.